Ah, sai desse jogo Ah, você não vai Você não vai conseguir nada com isso Isso não vai te dar futuro, isso não vai nada E tal, e é uma coisa que eu sempre falo Se você sonha com algo Se você sonha em ter alguma coisa Se você sonha em ser alguém Naquilo que você gosta Nunca desista I'm right, I'm not so powerful I'm right, I'm not so powerful I'm right, I'm right I'm not so powerful I'm not so powerful